Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para você, para nós que queremos estudar juntos a Palavra de Deus. Estamos fazendo uma série de estudos sobre o livro de provérbios e vendo quanta coisa maravilhosa Deus quer falar conosco. Deus quer nos ensinar detalhes para viver bem, livres e felizes. No programa de hoje conversaremos sobre a advertência contra ser fiador. Ah, o que será que a Palavra de Deus nos fala sobre isto? O que Deus quer nos ensinar? Vamos aprender? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Pai. E Ele se revela como Pai nas Escrituras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele chama Israel de meu filho. E nós vamos ver aqui no livro de provérbios várias vezes o Senhor dizendo meu filho ou filho meu. Deus nos trata como Pai, como Pai, um bom Pai que cuida bem dos seus filhos. E Deus quer falar conosco de uma maneira muito real e muito maravilhosa. É o que vamos ver no nosso programa de hoje. Mas antes quero te apresentar mais um dos nossos produtos, daquilo que nós temos feito, guardado com carinho para os nossos Gideões, para crescerem na graça, no conhecimento do Senhor. E aí está o nosso kit de uma série de estudos em DVDs de um curso de escatologia. Exatamente isto, estudos a respeito das coisas que acontecerão, que estão preditas nas Escrituras. Sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o milênio, sobre o anticristo, o falso profeta, a nova Jerusalém, sobre Israel, o templo em Jerusalém. Então, você pode adquirir e você pode estudar com a sua célula, com os seus jovens, em sua casa, escatologia. Você pode pedir pelo nosso site. Bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Você sabe que provérbios são comparações. Comparações feitas entre o sábio e o tolo, entre o justo e o injusto, entre o santo e o ímpio. E apenas nos mostra a Escritura, o lugar para que cada um, ou a estrada que cada um está escolhendo, e o final no que vai dar. A Escritura é assim, a Palavra de Deus é assim. Deus, Ele não avança a nossa privacidade. Deus não nos tira o direito de escolher. Pelo contrário, Ele nos mostra apenas o que vai acontecer com nossas escolhas. O caminho que escolhemos para onde vamos ser levados. E dentro do livro de provérbios, nós vamos encontrar uma série de ensinos, de uma maneira muito prática, falando de assuntos referentes ao nosso dia a dia, e também com a questão espiritual envolvida em cada um destes conselhos. Então abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Vamos ver o que o Senhor está dizendo. Filho meu, se ficastes por fiador. O que é o fiador? Bem, o fiador é aquela pessoa que se compromete diante do credor, do seu amigo. Ele se compromete a pagar, se o seu amigo não pagar. Ele se coloca como fiador ou responsável, o avalista. Ele é o responsável por aquela dívida. Ele é o responsável por aquele crédito que foi tomado. Então, se o seu amigo não pagar, ele deverá pagar. E nós sabemos quantas pessoas há que estão aí sofrendo, porque se tornaram fiadoras, porque elas se comprometeram a pagar. Elas estavam certas de que seu amigo, ou seu parente, ou seu irmão, ou seu parente próximo haveria de pagar. E a pessoa não pagou, ou o sócio, e aí agora ele tem de amargar. Pagando, entrando em processo. E quanta tristeza, e quanta maldição, e quantas palavras são lançadas por causa desse detalhe de ser, de tornar-se fiador. Diz o texto aqui, se você se empenhou pelo estranho. Eu fico pensando pessoas que, às vezes, emprestam cheque. Emprestam talão de cheque. Emprestam cartão de crédito. Emprestam uma folha de cheque em branco. Gente, isso não se faz. Isso não se pede. Isso não é coisa de um amigo pedir ao outro. Todas as questões financeiras devem ser resolvidas dentro da sua possibilidade. Se não há uma possibilidade para você, não entre. Não faça. Não entre nesta questão. Porque vai se comprometer, vai criar uma bola de neve. Vai criar um problemão para você e para os outros. Nós vemos que se você quiser fazer um inimigo, é só emprestar dinheiro para alguém. Aí você empresta o dinheiro, principalmente se é uma quantia um pouquinho significativa. Aí, quando você empresta, você é o melhor amigo. Você é a pessoa mais maravilhosa. Você é o salvador da pátria. Mas na hora que vai receber, no prazo que marcou para pagar, a pessoa não quer pagar, ela fica fugindo, ela fica escondendo, ela foge de você, não atende seu telefone, não te recebe em casa, finge que não te viu. Se torna o inimigo, por que você emprestou, por que essa pessoa ficou inimiga? É uma coisa muito ruim que acontece. Quando alguém te pedir emprestado, é melhor que você dê. Ou se você não tem aquela quantidade toda para dar, dê uma parte, para que você fique livre dessa questão de depois precisar de receber. Ter o seu compromisso para receber, suas contas para pagar, e a pessoa não pagar naquele prazo. Quantos cheques, quanta nota promissória, quanto compromisso que não foi, a pessoa não validou a sua palavra, não houve honestidade, não houve um caráter bonito, e então separam-se os melhores amigos. Mas compromissos financeiros devem ser feitos dentro da sua possibilidade. Hoje, para alugar uma casa, existem os fiadores, existem os avalistas, mas existem também outros métodos da pessoa ficar livre de ter de pedir o aval de alguém. Em nossa igreja, o pastor Márcio sempre aconselha o seguinte, se você está disposto a pagar com alegria a dívida do seu irmão ou do seu amigo, então você pode ser fiador. Mas se você não está disposto a pagar aquele valor com alegria, não seja fiador. Não seja fiador. Não entre nessa. Não faça isso. As pessoas criam problemas e grandes problemas quando entram nesses buracos, nesta confusão financeira. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Às vezes a pessoa nos pega num dia que você não estava pensando direito, você estava com muitas coisas para resolver, e você disse sim, mas depois você pensou bem e disse, eu não posso fazer isto. Não posso fazer isto com a minha família, não posso fazer isto com a minha esposa, não posso fazer isto com... trazendo prejuízo para mim e para a minha casa, trazendo peso. Então, a Escritura vai nos aconselhar a desfazer, a ir importunar um amigo e desfazer este compromisso de ser fiador. Nós vimos que ser fiador, dar a palavra empenhada, é realmente estar disposto. A Bíblia nos conta a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, a mercadores ismaelitas que estavam indo para o Egito, e lá José foi vendido. Foi trabalhar na casa de Potifar, e vimos como Deus abençoou a família de Potifar, a casa de Potifar, os bens de Potifar, por causa de José, por causa da bondade de José, da fidelidade de José ao seu Deus, e da limpeza da vida de José, da santidade da vida de José. Então, Potifar coloca José como seu mordomo, como a pessoa abaixo dele, em toda a sua casa. E acontece que a mulher de Potifar fica fascinada, apaixonada por José, e tenta José várias vezes, mas ele não cede, ele não cai, e ela prepara uma armação, e um dia que ela está sozinha em casa, e tenta José, ela pega nas roupas de José, e ele então, para sair daquilo, ele larga ali suas roupas e foge, e ela então grita e diz, esse hebreu veio aqui para zombar de nós, e ele quis me forçar, ela mudou a história. O marido chega, José é preso, José fica na cadeia por 13 anos. E ali José fica pensando nos seus irmãos, na sua família, nos seus sonhos, no que Deus ia fazer na vida dele. José continua crendo no Senhor, confiando no Senhor, ele tem a confiança do carcereiro, que coloca José como seu ajudante, até que um dia, José interpreta os sonhos de dois prisioneiros, o padeiro Mor, e o copeiro Mor, do faraó. E os sonhos deles se cumprem, a profecia que José interpretou dos seus sonhos, se cumpriu, sendo o padeiro morto, no aniversário do faraó, e o copeiro restaurado, ao seu antigo emprego. José então diz ao copeiro, olha, eu estou aqui injustamente, fale ao faraó, que dê um jeitinho, fale que eu sou inocente, eu preciso sair desta prisão. Mas o copeiro se esquece de José, e um dia, quando o faraó tem um sonho, aliás, dois sonhos, na mesma noite, e ninguém pôde interpretar, e ele estava muito intrigado com aqueles sonhos, precisava da interpretação, e o copeiro disse, ah, eu me lembrei de José, me lembrei de um hebreu, na prisão ele interpretou o meu sonho. O faraó manda chamar José, José vem, interpreta os sonhos do rei, sobre sete anos de fome, sete anos de fartura, e José então é colocado como o segundo abaixo de faraó, para nos anos de fartura, guardar o trigo, guardar o produto da terra, para no período de seca, ter, para vender, e para manter a vida do Egito, e das pessoas que viessem buscar ajuda ali. E então vem os irmãos de José, era hora de José se vingar de seus irmãos, e ele tem uma vingançazinha, porque ele coloca seus irmãos na prisão, ele deixa Simeão na prisão, ele pede que eles tragam o seu irmão Benjamim, ele quer ver se seus irmãos se arrependeram, ele quer ver se seus irmãos amam seu pai, se amam seu irmão Benjamim, ou se seus irmãos continuam com aquele coração de ódio, quando a última vez ele ouviu, e viu seus irmãos lá no campo de Dotã. Então, José diz, olha, vocês vão à casa de seu pai, levem o mantimento, e me tragam seu irmão, que era o caçula Benjamim. Jacó quando fica sabendo que Simeão está preso, que Benjamim tem de ir, Jacó fica muito triste e diz, não vou deixar meu filho ir, até que Judá se diz, pai, eu ficarei por fiador do meu irmão, se eu não voltar com Benjamim, o senhor pode, olha, matar os meus filhos, eu me ponho como fiador, eu respondo pela vida dele, eu vou, pai, se o filho vai ser trazido de volta, eu me ponho como fiador. E Jacó aceita a palavra de Judá, envia Benjamim, e quando Benjamim chega, José reconhece seus irmãos, e José faz um estratagema, José manda colocar seu copo, sua taça de prata, no saco de mantimento de Benjamim. E diz, olha, no saco de quem for encontrada a minha taça, esse será meu escravo. E aí foi encontrada na taça de Benjamim. Os irmãos voltam e pedem a José, e Judá então diz, olha, eu ficarei como escravo no lugar do meu irmão, porque eu me dei por fiador diante do meu pai, eu estou pronto a pagar o preço, eu ficarei no lugar dele, eu não posso voltar sem o meu irmão para casa. E ali José então viu que houve arrependimento, por causa do alto preço que Judá estava pronto a pagar pelo seu irmão. E tudo é restaurado e a família é reunida e Deus traz algo maravilhoso salvando a família ali no Egito, com o alimento, com o mantimento e eles estão dentro do propósito de Deus. Judá nos mostra aqui que o fiador está disposto a dar a vida, e o fiador está disposto a cumprir a palavra integralmente. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo, olha, se você se enredou com palavras, se você prometeu que seria fiador, você tem de estar disposto a dar a própria vida. Você tem de estar disposto a pagar pelo seu amigo, ou principalmente a que diz pelo estranho, se você empenhou a sua palavra. O versículo seguinte diz, Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Aqui, Salomão, que escreveu esses provérbios, ele está trazendo um conselho fortíssimo. Ele diz, olha, se não tem jeito, você ficou por fiador, você empenhou a sua palavra e você se arrependeu, você viu que isso não era bom. Então, não durma, não dê sono aos teus olhos, vai, vai lá, importuna o teu companheiro, prostra-te diante dele, importuna, pede, desfaz isto, livra-te como a ave do laço do passarinheiro, porque isto é um laço. Há pessoas que perderam seus bens, perderam a sua casa, porque empenharam, foram fiadores de um amigo, de um parente, de alguém, ou às vezes até de um estranho, como diz a Escritura. Então, o conselho que a palavra de Deus nos dá é este, se você não está disposto a dar a sua própria vida, a dar tudo o que você tem, e com alegria, não seja fiador. Não dê a sua palavra, não entre nesse laço, mas que você se livre disso. alguém já disse que é melhor você ficar vermelho por um minuto, por um momento, consertando uma situação, encher a cara de coragem e desfazer, do que você ficar amarelo a vida toda, com raiva, triste, chateado, a vida toda com um compromisso, tendo de pagar por causa de uma palavra empenhada. É a Escritura que nos diz, a Escritura que nos diz. Agora, é maravilhoso saber que alguém foi o nosso fiador diante do Pai Celestial, que Jesus, Ele se colocou como no nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, a minha dívida e a sua dívida, nossa dívida era impagável. Mesmo que a gente vivesse cem anos, mil anos, nós não conseguiríamos pagar a nossa dívida. É altíssima a dívida pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Quantos pecados, quantas coisas erradas. Há pessoas que acham que a salvação é pelas obras, é pelo que eu fizer, se eu fizer por donde, se eu fizer, se Deus achar que eu mereço, nem eu, nem você merecemos nada, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus se colocou como mediador, como fiador. Jesus disse ao Pai, eu pagarei a dívida deles. Eu pagarei, não foi fácil. Nós recebemos de graça, pela graça do Senhor, mas não foi fácil para Jesus pagar este preço. Ali no Getsemane, ele agonizou, o seu suor se tornou em grossas gotas de sangue que caíam sobre a terra. Ali no Getsemane, Jesus disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Não seja, porém, como eu quero, mas sim como tu queres. Não quero a minha vontade. Pai, é muito alto este preço. É muito difícil este momento. Mas Jesus disse, faça-se a tua vontade. Ele pagou o preço. Até ali na cruz, Jesus em todo o tempo, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus liberou o perdão para aqueles que o crucificaram. Jesus liberou o perdão para Roma. Jesus liberou o perdão para Israel. Jesus liberou o perdão para a humanidade, para os homens. É só tomar posse deste perdão. Ele pagou o preço, o preço alto. Nós jamais conseguiríamos pagar. E Jesus disse, é possível que alguém esteja disposto a morrer por um amigo. É possível que você tenha um amigo tão querido, um irmão tão chegado, uma pessoa tão amada que você esteja disposto a dar os seus bens para pagar a dívida dele, a dar a sua vida por ele. Mas, ninguém daria a vida pelos seus inimigos. Ninguém daria a vida por aqueles que não querem saber de nós, que nos odeiam. pois Jesus, ele pagou a dívida de toda a humanidade. Ele pagou as nossas dívidas. Ele pagou por todos os nossos pecados. Ele foi o nosso fiador. Ele disse, pai, eu irei. Eu trarei a salvação. Eu me dou. Eu pago este preço. e ali na cruz, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Mas, na verdade, ele vale mais que o mundo inteiro. Eu e você valíamos 30 moedas de prata, o preço de uma escrava no mercado. Mas Jesus trocou as etiquetas de preço. Nós ficamos valendo o que ele vale mais que o mundo inteiro. e ali na cruz deram o preço de 30 moedas de prata por ele, o nosso preço. Ele assumiu o nosso lugar para que nós pudéssemos nos assentar como filhos de Deus na mesa do nosso pai. E você? Já tem o seu nome no livro da vida. Você já tem o seu nome escrito e tem a certeza da sua salvação. Mas você pode ter agora. Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Reconheço o preço altíssimo do meu pecado e me arrependo. Te peço perdão por todas as minhas falhas. Tomo posse sobre a minha vida do preço que foi pago do Teu sangue, Jesus, derramado ali na cruz do Calvário no meu lugar. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, santifica-me ao Senhor e dá-me um coração puro semelhante ao Teu. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença hoje e para sempre. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba de Ti a salvação, a alegria de ser filho de Deus, a alegria de Te pertencer e de andar em Teus caminhos. Abençoe cada lar para que em cada lar haja paz, haja Tua presença, haja Tua bênção, haja o Teu amor, haja a Tua alegria, haja não só a visitação do Senhor, mas a morada do Senhor em cada coração. Abençoamos cada um com a Tua bênção, com a Tua cura, com o Teu amor, com a libertação e com a vida preciosa de Cristo Jesus. É no nome dEle que oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.